Serecha da Clecinha pra se apaixonar Prepara o chifre que não vem pedrada Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me tocam mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto Que eu sei Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Menos um casal Dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto Que eu sei Inforartes, toda turma de Santo Amaro Beijo Beijo Beijo